Esse ano é ano de eleição presidencial nos Estados Unidos. Donald Trump, em meio a uma série de polêmicas, está ali e quase que lidera a corrida presidencial. Do outro lado, do lado dos democratas, Joe Biden vai tentar voltar para a Casa Branca. Enquanto isso, os mercados, claro, ficam em polvorosa. Trata-se da maior economia do mundo. Assunto para a gente tratar agora, aqui no nosso quadro de entrevistas do Bom Dia Agronegócio. Bom, e claro que para nos ajudar a entender esse cenário e nos trazer uma análise mais detalhada, está conosco o professor Roberto Dumas Damas, economista especializado em economia internacional, professor do INSPER. Professor, bom dia, seja bem-vindo, é sempre uma honra e um prazer estar com o senhor, em especial aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom dia, Carla, bom dia, ouvintes. A honra é sempre minha poder falar com os ouvintes e com você também, Carla. Professor, o senhor concorda com essa minha rápida abertura, minha rápida contextualização da nossa conversa? É um ano importante para os Estados Unidos, e aí eu queria entender do senhor como é que é um ano de eleições presidenciais em que Donald Trump é um forte candidato a voltar ao Capitólio, principalmente diante de tantas polêmicas, ao mesmo tempo em que Joe Biden vai pegando uma carona nesse cenário conturbado aí da vida pública do republicano Donald Trump. Veja, Carla, a gente sempre diz o seguinte, como economista a gente não torce, a gente analisa os fatos e vê o que poderia ser melhor ou pior para cada lado. Ou seja, como você bem colocou, Trump está com todos aqueles problemas legais, etc., mas é bem provável que ele acaba levando, a não ser que existe também alguma coisa, uma rádio peão rolando por aí, que a Michelle Obama poderia substituir o Joe Biden. Por enquanto, parece que não está se confirmando, mas se isso acontecer, vai ser uma reviravolta completa. Agora, se a gente pensar como é que seria a economia se tivermos o Biden, ou a parte geopolítica, se tivermos o Biden, ou se tivermos o Trump, é importante deixar claro o seguinte, ambos são expansionistas em termos econômicos. Se por um lado Biden é expansionista pelo lado fiscal, Trump é expansionista pelo lado de corte de gastos. Então, por esse lado, acaba eventualmente deteriorando as contas públicas dos Estados Unidos. Aí a gente pode falar, mas qual é o problema deteriorar as contas públicas dos Estados Unidos? É o maior devedor do mundo? Não, muita calma nessa hora. É verdade, os Estados Unidos deviam e devem muito. A dívida pública, que até uns 20, 30 anos atrás era 50% do PIB, pulou para 66, seja estabiliscando 100% do PIB, pode bater 150% do PIB. Aí alguém fala, mas o Japão tem 160% do PIB, etc. Sim, mas é que tem um problema aí. O custo de carregamento da dívida está bem mais alto. Quando a dívida estava quase 90%, 80%, antes da pandemia, vamos pensar assim, o custo de carregamento da dívida era zero, porque a taxa de juros está dizendo zero, zero. Agora está 5,25%, 5,5%. Não, mas a taxa de juros vai cair. Vai cair. Mas como o Jeremy Powell já falou, em inglês até ele deixou claro aqui, é uma palavra, é um termo que muitos economistas, muita gente acaba falando, vai ficar higher for longer. Ou seja, vai ficar mais alto por mais tempo. Por quê? Porque com a pandemia, com a guerra da Rússia e da Ucrânia, com o interlúdio de China e Estados Unidos, finalmente os países aprenderam que não pode ficar dependente de uma nação só. Então, eles estão fazendo uma espécie de repactuação, uma reformulação do processo de globalização. O que é isso? Ao invés de comprar de um país só, fazer offshore, por exemplo, comprar só da China, vamos fazer em casa, vamos fazer onshore. Não tudo, mas um pouco. Porque da mesma maneira que algum país pode sofrer uma pandemia, o teu próprio país também pode sofrer uma pandemia, pode ter algum interlúdio civil, uma revolução, como aconteceu em 6 de janeiro nos Estados Unidos. Então, não vai fazer tudo em casa. Vou fazer um pouco near shore, perto de casa. Olha o México aí, que agora com a eleição, o preço mexicano voltou a depreciar, mas que não parava de apreciar. E vou fazer friendship, vou começar a comprar mais de amigos, porque olha o que aconteceu quando a Rússia invadiu a Ucrânia, o preço do gás natural e a Europa totalmente dependente. O que eu quero dizer com isso? Ao você fazer uma fragmentação da globalização, você acaba profanando as vantagens comparativas. Você acaba comprando daqueles que não são tão mais baratos. Por exemplo, o problema de Israel, o problema do Hamas agora com a Palestina, os hutis do Iêmen cercaram o canal do Suez e você tem que dar a volta pelo Cabo da Boa Esperança. São 10 dias a mais de logística. Então, ao ver isso daí, desde a pandemia, desde a guerra, desde o interlúdio do Hamas, etc., toda aquela história de administração de inventário just-in-time acabou. Então, a inflação no mundo vai ficar mais pegajosa. Se a inflação no mundo fica mais pegajosa, inclusive nos Estados Unidos, a taxa de juros não vai voltar a ser zero. Então, o custo de carregamento dessa dívida tende a ficar mais caro, tanto com o Trump quanto com o Biden, e mais alta ainda. E isso, pelo lado do mercado emergente, não é bom. Porque se vão continuar pagando mais taxa de juros lá, ah, mas é mais arriscado. Sim, mas é mais arriscado, mas é o benchmark de risco. Então, isso não é bom pelo lado... Veja, eu estou falando para os dois, tanto o Trump quanto o Biden. Não é bom para o lado das moedas emergentes. Ou seja, olha, vai vir um monte de dinheiro para o mercado emergente. Se a inflação ficar mais pegajosa e os juros continuarem altos por mais tempo, pelo carry trade, pelo cupom cambial, vai continuar sendo interessante colocar dinheiro nos Estados Unidos para aproveitar o investimento em carteira rápido, aquele que entra e sai em 72 horas, do que pensar, eventualmente, em Brasil. Aí todo mundo fala, mas o diferencial de juros não é o diferencial de juros que impacta na entrada e saída de dinheiro. É o diferencial em juros na mesma moeda. Porque senão eu deveria investir na Venezuela. Eu poderia investir na Argentina, que está pagando 40%. Sim, mas eu ponho dinheiro na Argentina. O câmbio deprecia 50%, era melhor eu ter ficado quieto nos Estados Unidos, ganhando 5,25, 5,5. Então, o primeiro lado aí que a gente vê é, olha, vai ser um cenário desafiador, tanto com o Trump quanto com o Biden, que ambos são expansionistas, a taxa de juros vai cair um pouco, mas vai continuar alta, por causa dos problemas geopolíticos, o fim do just-in-time, a reformulação das cadeias de suprimento vai ficar cada vez mais cara, ou seja, você fazer em casa, às vezes comprar no lugar mais barato, e isso prejudica um pouco o mercado emergente. Isso sem falar da parte geopolítica da briga entre os dois, ou melhor, dos dois com a China, né, Carlos? Não, isso sem falar. Professor, antes da gente entrar nessa seara, eu queria só atender aqui um comentário do Rodrigo Sapiaginski, que eu imagino que nós já tenhamos até trazido uma parte dessa resposta, porque ele cita aqui alguns cenários internos, como o Congresso ali dificultado ainda numa relação com o governo federal, o PIB baixo e dólar saindo do Brasil. E ele diz, o que esperar do câmbio até dezembro de 24, julho de 25? É um período extenso, mas se olharmos para isso que o senhor está dizendo e esses sinais para o mercado emergente, quer dizer que a gente pode ter ainda realmente essa possibilidade de saída de dólares do Brasil, o dólar tende à frente ao real, por exemplo, seguir em elevação, professor? Veja, você poderia pensar de um lado até semana passada, porque, veja, o câmbio não depende apenas do cenário externo, depende também do cenário doméstico. Então, do cenário externo, por incrível que pareça, você tem notícias de longo prazo, que a gente está falando aqui, olha, a dívida vai continuar subindo, vai continuar cara, não tão cara quanto está, mas vai continuar cara, isso não ajuda o mercado emergente. Eventualmente, já está no preço. Saíram algumas notícias nas últimas semanas de que a economia norte-americana está enfraquecendo. Saiu PMI, que é o Índice de Compras Gerencial. Ou seja, acima de 50 significa que a economia está crescendo, abaixo de 50 a economia está desacelerando, bateu 48,7. Então, já é um sinal amarelo e do tipo, a gente não esperava ou esperava uma queda na taxa de juros nos Estados Unidos de 0,25%, não mais do que isso. Para dezembro, voltou para setembro, agora já começou a me falar em julho. Então, é possível que a taxa de juros nos Estados Unidos não caia um 0,25% só, mas 0,5% esse ano. E saiu um outro dado, que era a abertura de novas posições de emprego. Foi a pior desde o ano 2021, 8 milhões. Então, aquilo que a gente esperava, que seria terrível para o câmbio, vamos dizer assim, que os Estados Unidos provavelmente iriam reduzir a taxa de juros ou em setembro, ou em dezembro, ou, quiçá, esse ano não, isso prejudicaria o dólar. Bom, aí vem a pergunta, por que que então o câmbio não melhorou de lá para cá? Como eu digo, não é um problema só externo, é um problema doméstico. Problema doméstico qual é? Aí já muda um pouco de seara. Nós mudamos o arcabouço fiscal, nós começamos a falar que a meta da inflação, aquele ruído, que a meta da inflação 3% é altamente ambiciosa, vamos mudar o controle, ou seja, quem vai ser o próximo presidente do Banco Central. Nós vimos a divisão do colegiado do Banco Central na votação, se ia cair 0,25% ou 0,5%. Será que o Banco Central vai ser mais leniente ou não? Então, se você vê o relatório Fox, você vê que a projeção de inflação continua cada vez mais alta. Continua cada vez mais alta, por quê? Porque o risco fiscal aumentou, e o risco, eventualmente, de credibilidade do Banco Central está no radar. Ninguém está dizendo que vai ser um hecatombe. Não, não está dizendo, mas está no radar. Vamos ver como vai ser a próxima eleição. Então, para o real, falando aqui, eu acho que, na minha opinião, tudo que era para ser precificado já está precificado. Ou seja, mas não deteriorou as contas fiscais? Deteriorou. Mas lá não vamos ter um déficit? Vamos ter um déficit. Mas você não mudou o arcabouço fiscal? Mudamos o arcabouço fiscal. Mas não vamos ter o Galípolo, etc? Já. Então, não tem mais nenhuma novidade. Então, veja. Achar que o câmbio vai para R$ 5,50, eu ainda não acredito. A não ser que venha uma notícia negativa nova. Porque já precificamos tudo. Já está tudo precificado. Então, por exemplo, muita gente fala, mas economista acaba errando. Lógico, economista erra. Tem aqueles que não entendem. É importante dizer que a economia é uma ciência social. Ou seja, o que nós estamos falando, gente, vale para hoje. Amanhã o governo pode dar um cavalo de pau e falar de uma vez por todas as favas do controle fiscal. Não quero arcabouço fiscal. Investimento, gasto é vida. Voltamos um dia, uma, três. Aí o câmbio não vai ter chance. Ele vai para R$ 5,50, R$ 5,70. Mas não é isso que estamos esperando. Não é isso que o governo falou. Então, por isso que não precificamos. Ou está ocorrendo um certo overshooting, mas veja, isso é reflexo do que já foi anunciado. Não tem nada novo que estamos esperando. Pelo contrário, veio uma notícia que apesar de ser negativa para os Estados Unidos, ela é positiva para os mercados emergentes e fala o seguinte, olha, os Estados Unidos, ao invés de cortar uma vez a taxa de juros esse ano, ele pode cortar duas. Isso pode beneficiar. Então, eu não acredito que o câmbio vai depreciar muito até o final do ano. Eu acho que R$ 5,30, eventualmente R$ 5,35 já é o teto dadas as informações disponíveis hoje. Professor, certamente eu quero muito lhe ouvir sobre o Brasil, mas mais adiante, não sei se hoje vai dar tempo, mas a gente pode marcar uma segunda entrevista, mas hoje eu queria ainda ouvir um pouco mais do senhor sobre a questão norte-americana. Primeiro, obrigada por responder o Rodrigo, mas eu queria muito entender, o senhor citou essa questão geopolítica. Então, da condição econômica, da perspectiva econômica, temos ali quase que um caminho comum que os dois presidentes poderão enfrentar, qualquer um caso Biden seja reeleito ou Donald Trump volte, os dois vão enfrentar ali desafios semelhantes, também com perfis que se assemelham em alguns pontos. Agora, da perspectiva geopolítica, quais são os seus pontos de alerta e quais são os sinais que mais soam aí no seu radar? A relação com a China é talvez um desses principais pontos? Sim, a relação da China é um ponto absolutamente crucial, mas a gente não pode esquecer, pelo menos, pode falar, você está defendendo, não é questão de defender, é questão do que o Trump está falando. Por exemplo, aqui eu peguei alguns pontos. Trump volta a condicionar a ajuda dos Estados Unidos aos aliados da OTAN desde que tenha gasto com defesa. Outra, Trump diz que encorajaria a Rússia a fazer o que quiser a qualquer país da OTAN. Isso acaba assustando toda a Europa. Ou seja, Trump não está mentindo. Seria uma surpresa se ficássemos surpresos. Ele está falando America first. Ele não conta o resto porque é feio. Mas o que ele quer dizer é que eu não me importo com o resto, a não ser a China. Ora, se você vê uma das capas da Economist, você vê que Trump está de costas e Vladimir Putin está com o binóculo olhando para todos os territórios da Europa, principalmente do leste europeu. Ele está pegando a Ucrânia. Pegou Luhansk, pegou Donetsk, pegou Zaporizia, já tinha Crimeia, pegou Kerson e está tirando todo o acesso da Ucrânia, do Mar de Azov e do Mar Negro. E parece que se ele entrar, ele falou eu não vou ajudar de jeito nenhum. Então, Putin pode tentar começar a beliscar, se a gente pegar o mapa mundo, você vai ver que tem um pedacinho da Rússia chamado Kaliningrado. Esse Kaliningrado, ele pode falar bom, eu vou testar Trump. O que eu quero dizer? veja, Lituânia, Estônia e Letônia, que são os países bálticos, fazem parte da OTAN. Mas a Lituânia, você tem 2,5 milhões de habitantes. E mesmo antes do primeiro mandato, antes dele ser eleito, se eu não me engano, foi antes dele ser eleito, em 2018, se eu não falho a memória, eu já era eleito, ele falou eu não ajudaria um país pequeno como Montenegro. Eu não desencadaria, desencaderia, desencaderia, desencadaria, traria uma terceira guerra mundial ajudando um país como Montenegro. Ora, será que ele poderia também desencadear uma terceira guerra mundial ajudando a Lituânia, que tem 2,5 milhões de habitantes e que faz fronteira com Kaliningrado, que é da Rússia? Ele poderia, Putin, tentar falar olha, eu já peguei a Crimeia, peguei a Ucrânia, ninguém falou nada, ninguém mandou ninguém, eu posso tentar e ver o que acontece se eu beliscar a Lituânia. Se eu pegar a Lituânia, e não adianta, porque Reino Unido e França não conseguem fazer frente à Rússia sem os Estados Unidos. Se eu pegar a Lituânia, eu vou atrás da Estônia e da Letônia. Volta como era antes do pacto de Ribbentrop e Molotov, que foi na segunda guerra mundial de Stalin, o Ribbentrop e o Molotov. Então volta como era, o país báltico, e se ele conseguir, ele acaba pegando a Polônia também. E isso acaba dando forças também para a China. Porque a China, veja, se a gente analisar bem, que diabos a China foi fazer nas Olimpíadas de inverno, dez dias antes da Rússia invadir a Ucrânia? Estava na cara que a China queria buscar Taiwan, mas usou como balão de ensaio o efeito que a invasão da Ucrânia pelos russos daria no Ocidente. Olha, a resposta do Ocidente foi muito maior do que o Putin imaginava. Levando em consideração com a Crimea, que praticamente o Ocidente não ligou muito, botou algumas sanções, mas as sanções que colocaram na Rússia falaram, olha, então espera, não é hora aqui. Então, o que pode acontecer? Por exemplo, Trump para a China, veja, os chineses não querem nenhum dos dois, isso é importante de ser claro. Trump para a China é terrível em relação ao aspecto de comércio internacional. Trump já falou, eu vou tributar 61% tudo o que vier da China. Ora, isso daí por se a gente pensar do limão uma limonada é bom para o Brasil. Bom, então eu não vou comprar agronegócio de você, eu vou comprar agronegócio do Brasil. Se você me meter uma 61% de tarifa na minha cabeça, é óbvio que você não vai colocar 61% em cima de celulares, iPhone, etc, que é assemblet montado na China. Mas em outras coisas, ele falou que vai colocar 60%. Biden, por outro lado, só falou e já fez medidas que evitem exportar equipamentos de última geração que possa ou facilite a produção de semicondutores, microchip, etc. E a TSMC, Taiwan Semi Manufacture, compra e está montando uma planta também nos Estados Unidos. Então, pelo lado do comércio, Trump é pior para a China e melhor para o nosso agronegócio. que a China pode revidar essa sanção que Trump está colocando e falar então não compro de você, compro do Brasil. Ponto positivo para o Brasil. Por outro lado, em relação a Taiwan, Biden não é o preferido. Porque Biden já falou, se a China por algum momento invadir Taiwan, eu não vou mandar só armas, eu vou mandar tropas. Veja, mas a E. a Casa Branca, ele já falou três vezes, a Casa Branca as três vezes desmentiu, falou, não, nós continuamos com a nossa política ambígua, existe uma única China. Biden falou, não, eu vou mandar tropas. Então, veja, pelo sim, pelo não, Trump não mandaria tropas. Provavelmente não, porque se ele vê isso com o país da OTAN, ele também não vai se importar com, eventualmente, você invadir Taiwan, porque aí você entraria numa guerra complicada. Então, pelo lado geopolítico, não comercial, não geoeconômico, Biden é o detestável dos chineses. Pelo lado geoeconômico, Trump é detestável pelos chineses. Professor, infelizmente o nosso tempo é curto. Para finalizarmos, eu queria que o senhor nos trouxesse, portanto, um caminho que devemos seguir agora de monitoramento até novembro, que é quando acontecem as eleições presidenciais nos Estados Unidos. Os mercados vão ficar muito voláteis, as relações mais fragilizadas, o que a gente pode esperar daqui até lá e o que não pode fugir da nossa visão? Olha, o que não pode fugir da nossa visão é, provavelmente, agora, daqui até novembro, o que o Banco Central norte-americano vai continuar fazendo com as taxas de juros? Acompanhar a inflação. Porque se a taxa de juros não cair, cada vez mais vai ficar interessante, como eu falei, investir nos Estados Unidos ao invés de investir no Brasil. Como eu disse, veio um fator negativo para os Estados Unidos, a economia está enfraquecendo, a despeito que o Federal Reserve queria que a economia enfraquecesse para que isso resultasse numa queda ou numa inflação menor, próxima de 2%, eles estão com uma inflação de 3,4%, só que, se ele não reduzir a taxa de juros, isso já está no preço, seria lenha para o nosso câmbio. Mas o que eu tenho que olhar? Duas coisas. Um, taxa de juros dos Estados Unidos e todos seus perduricalhos, ou seja, como está a economia norte-americana, porque isso vai impactar meu câmbio. Como eu digo, economia norte-americana é o quão aquecida ela está, e como o Fed responde a isso. Segundo, a eleição, óbvio, eleição, os desdobramentos e o discurso de Trump e Biden em relação à China. Eu acho que essas duas coisas, levando em consideração a eleição e a economia norte-americana, a gente tem que olhar com os olhos de lince, porque isso afeta o Brasil e afeta demais. Por um lado pode ser bom, por um lado pode ser bom, como eu convidei para você, se Trump vier e colocar 61%, que bom, coloca, vocês brigam e eu vendo o meu agronegócio para ele como respostas dos chineses. Professor, sempre muito bom ter o senhor conosco, vou lhe chamar mais vezes para a gente continuar, porque até novembro tem chão para o senhor analisar as duas maiores economias do mundo em voga, essa condição toda geopolítica desse conflito da Rússia com a Ucrânia e essa intimidade que tem com as eleições dos Estados Unidos, tudo isso muito importante. Obrigada, professor, pela gentileza e generosidade de aceitar o nosso convite aqui do Bom Dia Agronegócio e até a próxima. Obrigado, Carlos, o prazer é sempre meu, estou sempre à disposição. Muito obrigada, professor, ótima semana para o senhor, até mais. Tchau, tchau, tchau.